Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar FAPESP Belmont Fórum, que nós vamos discutir essa manhã as iniciativas que a FAPESP tem promovido junto ao Belmont Fórum com relação às pesquisas relacionadas à mudança climática e à ciência que é focada em soluções. Um dos grandes desafios que nós temos na sociedade hoje é elucidar como a relação entre a sociedade e as mudanças ambientais, as mudanças climáticas globais. Esse desafio é um desafio que perpassa diversas disciplinas, ele perpassa diversas ações na sociedade. E essas características são abordadas dentro de projetos com características colaborativas, transdisciplinares e de consórcio de vários países, que, na realidade, caracterizam os projetos relacionados ao Belmont Fórum. Bom, então, a gente está muito feliz em poder trazer pesquisadores importantes da comunidade paulista que vêm trabalhando nesses projetos e vêm desenvolvendo a ciência dentro desse contexto. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Luiz Eugênio Mello, que é o atual diretor científico da FAPESP. O professor Luiz Eugênio é titulado da Universidade de São Paulo, da Unifesp, e membro da Academia Brasileira de Ciência, da Academia Paulista de Ciência, enfim, com um currículo enorme. E começa seu trabalho como diretor científico da FAPESP. Professor Luiz Eugênio, bom dia. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Jean. Obrigado pelo convite para estar participando aqui da abertura do evento do Belmont Fórum sobre mudanças climáticas. É importante a gente sempre considerar as coisas na sua devida perspectiva. De forma geral, eu diria que hoje 100% dos olhos estão voltados para a epidemia da COVID, e todos os impactos, evidentemente, com dezenas de milhares de mortes apenas no Brasil, e provavelmente o número que a gente vai alcançar no mundo inteiro vai superar a casa de muitos milhões de mortos, e mais o impacto econômico, e as questões de fome, aumento de desigualdade. É natural que os olhos se voltem para essa epidemia. Mas, quando a gente olhar retrospectivamente daqui a 100 anos, esse terá sido um evento pontual na história da humanidade, por maior que ele seja em termos de impacto. E, de outro lado, se a gente olhar na mesma perspectiva para o assunto das mudanças climáticas, essas não apenas continuarão presentes, como, infelizmente, possivelmente, terão se acentuado, e, de novo, os impactos, igualmente, de fome, desigualdade social, talvez tenham sido até muito maiores, inclusive porque estendidos, ampliados ao longo de um período de tempo, muito maior. Então, isso aqui é só para dizer que, não obstante toda a importância da epidemia que a gente vive hoje, a questão de saúde pública, a questão econômica, a gente não pode esquecer do panorama ou da perspectiva das mudanças climáticas, e, nesse sentido, para a FAPESP apoiar uma iniciativa como essa, estar apoiando e engajada a agência nas iniciativas do Belmond Fórum, nas colaborações que se estabelecem a partir daí, é uma linha central de ação da agência. Como você bem disse, já estou há um mês e meio na posição de diretor científico, ainda estou buscando tomar pé, o oceano é muito fundo, no âmbito da organização FAPESP, sei lá se algum dia alguém consegue tomar pé e se apropriar de todas as iniciativas que estão em curso. Mas, no período de transição que fiz com o Brito, algumas iniciativas ele fez uma questão especial de me endereçar, indicar da sua relevância e importância, e uma delas foi o Belmond Fórum. Então, aqui só reitero que a importância que era dada e que foi conferida e no início dos trabalhos, na gestão que me antecedeu, é também a perspectiva que a gente tem durante essa minha gestão. E, com isso, encerro aqui a minha fala de abertura. Desejo sucesso nos trabalhos do dia de hoje e, claro, nas ações todas no âmbito da iniciativa. Obrigado, Jean. Muito obrigado, professor Luiz. Excelente. Nós estamos, certamente, não apenas torcendo para o seu trabalho, mas também nos colocando à disposição e para apoiá-lo nas ações e nas atividades em frente à diretoria científica do FAPESP. Muito obrigado, muito obrigado pelo apoio. Eu passo agora a palavra para o professor Paulo Artacho. O professor Paulo Artacho é colega nosso, é coordenador do programa FAPESP de Mudanças Climáticas Globais, também membro titular da Academia de Ciência Brasileira, da Academia Paulista de Ciência, com enorme currículo científico altamente reconhecido. Professor Paulo, por favor, suas palavras para iniciar nossos trabalhos. Bom dia a todos. Pessoal, então, é com muita satisfação que o programa FAPESP de Mudanças Climáticas abre esse evento do Belmont Fórum, que o Belmont Fórum e FAPESP é um conjunto de agências de fomento mundiais, um número muito elevado, que participam hoje, e eles financiam projetos internacionais, ou seja, contribuem com a internacionalização da pesquisa brasileira, voltados à solução. Então, são soluções que a sociedade precisa encontrar baseadas em ciência. Mas esses projetos têm características particulares. Primeiro, são todos multidisciplinares, porque a solução dos complexos problemas da nossa sociedade passa sempre por várias disciplinas, e eles são voltados à formulação de políticas públicas, como vocês vão ver pela apresentação de vários dos projetos. E ele tem uma grande diversidade de temas estratégicos, que vão desde vulnerabilidade costeira, vulnerabilidade urbana, segurança alimentar, segurança hídrica, que são todos temas estratégicos para a sociedade brasileira, e constituem, muitos deles, fronteiras no conhecimento científico. Portanto, a FAPESP tem forte participação no Belmont Fórum, como vocês vão perceber pelas apresentações, e, com isso, a gente ajuda a achar soluções baseadas em ciência para a sociedade brasileira. E sempre importante lembrar, como o professor Luiz Eugênio colocou, quer dizer, nós estamos passando por uma crise muito forte agora do Covid-19, mas existem duas outras crises fortes batendo a nossa porta também, que é a crise da emergência climática e a crise da perda de biodiversidade. Então, essas três crises requerem soluções científicas multidisciplinares e voltadas a políticas públicas. Então, esperamos que tenhamos um bom webinar, com boas discussões, com boas apresentações de alguns dos projetos do Belmont Fórum FAPESP. Paulo, muito obrigado. Certamente temos que buscar soluções com apoio central na ciência, na ciência, com várias disciplinas, como você menciona. Muito obrigado. Agora nós vamos ver um pequeno vídeo que foi produzido pela Érica Key. A Érica é a diretora executiva do Belmont Fórum, que a sede fica em Montevideo, no Uruguai, e, por uma série de compromissos, ela não pôde participar ao vivo aqui com a gente, mas ela ontem à tarde gravou um pequeno vídeo que nós vamos vê-lo na sequência. Marcelo, por favor. Thank you very much for this opportunity for Belmont Fórum to express its gratitude to FAPESP for its ongoing and critical partnership in the Belmont Fórum Global Flexible Partnering Platform. The Belmont Fórum is unique in its support for transdisciplinary and transnational projects. The transdisciplinarity brings together natural scientists, social scientists, and humanities together with stakeholders to co-develop and co-implement projects that sit at the nexus of accelerated research with relevance. We're very proud to grow this for this platform over the past 10 years to now have 18 active calls for proposals in which FAPESP has partnered in all but the Arctic calls and always supporting projects of high merit and high relevance. As we look forward, we hope to continue collaborating with FAPESP to build out this transdisciplinary community that is transforming policy and practice, developing integrated ways of addressing critical needs such as food security, freshwater security, biodiversity, coastal vulnerability, transformations to sustainability, and now climate, environment, and health. So as we expand our knowledge base to address the full system of change and we build together new tools, new policy description, and new integrated models to address the needs of our partners and our stakeholders and bring added value to these projects, we must collaborate strongly together to achieve these common goals. I'd like to show now quickly a movie of the network that FAPESP has contributed to building. This short movie will show you the full pantheon of Belmont Forum awards and the network of connectivity that we've helped support through Belmont Forum. We now have 132 projects supported with participants from more than 70 countries on six continents. They represent a breadth of knowledge types as well as actors and implementers that make the science become alive and taken up into our everyday lives. We will continue building out this network to be inclusive not only geographically but in terms of knowledge types and sectors. We now approach pathways to sustainability as our next call for proposals that really integrates across this knowledge system. I want to highlight a few contributors from FAPESP that have made this possible. Professor Ginaldo Victoria has been involved with Belmont Forum since the very beginning. He is a founding member of the Forum and we appreciate his continued contribution to our development. Gilberto Camara was my co-chair for several years and provided very useful experience and knowledge as we built out and led the Forum to where it is today, particularly in the realm of open data and open science. John Omezzo was not only a representative to the Belmont Forum but a project awardee himself. So he brings the science knowledge and the transdisciplinary experience to the Belmont Forum membership. And not lastly, definitely not least, Alexander Roccato, who has been a coordinator and administrator for FAPESP in all of the calls that we have partnered with to effectively manage Brazilian interests, particularly those from Sao Paulo state, and ensure that Sao Paulo researchers and stakeholders are involved in high-quality projects with international collaboration. So thank you so much for this opportunity. I wish I could have been there to join you today. I look forward to the future partnerships that we can build together to ensure that the science funded is relevant to Sao Paulo, to Brazil, and to the globe, and connects these researchers into a forward-thinking wave of transdisciplinarity and co-creation to meet the needs of today. Thank you very much. Well, thank you very much, Erika. I think that Erika puts, in a way, very objective, the importance of collaborative science, the transdisciplinarity, and, as we saw on the map, the incredible amount of interactions and interconnections that Belmont has promoted. And the FAPESP has been instrumental, as she mentioned, in this context. I would like to thank you very much to the professor Luiz Eugênio, to the professor Paulo Artacho, and to Erika for this opening to the event, for us to contextualize, for us to put in this context, this atmosphere. I would like to also remember that the participants can send questions through e-mail, which is mudanças-climaticasemacento, arroba-fapesp.br, this is also on the link of the invitation, which the people put on the screen now. Some questions will be answered during the live, especially after the two keynotes that will follow, but the questions by e-mail for the speakers of the project will be made at the end. I would like to remember that the event is being recorded, and after the transmission will be available on YouTube, on the channel of the FAPESP, as well as the presentations that will be offered along this webinar. Well, I would like to advance in this program, and make a very special invitation now to Professor Reinaldo Vitória, professor Reinaldo Vitória, who is our mentor, our great guru on the issues of the FAPESP, and this relationship with the Bellmont Forum, as a Erika very well said, and the professor Reinaldo participated in all the discussions at the beginning of the concept and implementation of the Bellmont Forum. The professor Reinaldo Vitória is also our colleague in the Coordination of the Climate Change for many years, including coordinating the program. He is a professor of the retired University of São Paulo, a titular member of the Brazilian Science Academy, and it will be a pleasure to hear us now, Reinaldo. Please, the floor is yours. Okay. Thank you, Reinaldo. Thank you, Reinaldo. Thank you, Reinaldo. I want to start by saying that it is a pleasure to see so many friends, to talk with so many friends, and also to thank the words of the GENETICS, both of the Erika and of the Jan. I will not use, I will not use the PowerPoint, the slides, I will talk about the GoGo. The name here is A Trajectory of the Internationalization of the Brazilian Science. Well, I prefer to do this. I will tell you the history of the Bellmont Forum, in which I participated, from my point of view. And to do this, I need to start more or less in 1981. In 1981, in 1981, there was a book of the series Scope, called Global Carbon Mobiling, and the main author is Bert Bolin. This book was the initial mark, the initial mark of people to start to focus on what was the carbon and what were the carbon and what were the various compartments that compose the carbon and how we were working on these compartments and starting to affect the activities. He called the Walton Arrhenius and showed that really the problem of the EFTS was a problem. It was a problem. Well, after this, in 1990, 1989, 1990, a Ixu, que é a International Council of Science Unions, criou um programa e uma das estrelas principais do programa era o IGDP, International Geosphere Biosphere Program. Esse programa foi um programa muito bom. Inclusive, o Jean foi officer do IGDP aqui no Brasil, teve participação de muita gente desse IGDP e do IGDP a centralização era no Ixu, mas do IGDP surgiram muitas outras coisas e do Ixu também. Então, você tinha o LOICS, que era o Land Ocean Interaction, você tinha o Diversitas, no fim, formou uma sequência de... não eram bem projetos, mas que davam suporte a que pessoas buscassem recursos para seus projetos. E, com isso, também foi criada uma entidade chamada IGFA, chamada International Group of Funding Agencies for Global Change Research. Esse IGFA estava ligado ao... principalmente ao Ixu e coordenava as ações para tentar dar fundos para esses projetos dessas... todas essas entidades do IGDP, LOICS, PAC, etc. A coisa chegou num ponto que realmente ficou difícil. Isso daí é a interpretação minha agora. Chegou num ponto que ficou difícil e, em 2009, em 2009, por iniciativa do NSF e do NERC, o National Environmental Research Cancer, eles propuseram uma reunião na... era um local na Virgínia, local para reuniões, chamado Belmond. E, nessa reunião, foram convidados os membros do G8. E eles começaram a tentar fazer uma forma mais ativa e mais proativa de realmente financiar esses projetos, mas financiar de uma maneira diferente. E eu já vou chegar lá. Nessa primeira reunião, e daí vem o nome Belmond, Belmond Corm, que foi realizada nessa vilagemzinha de Belmond, na Virgínia. Durante a primeira reunião, se não me falha a memória, por sugestão da França e da Alemanha, foi sugerido que, na próxima reunião, fossem incluídos, o que estava na moda na época também, isso foi 2009, estava na moda, o BRICS. Brasil, Índia, China, South Africa. E, na próxima reunião, os BRICS foram convidados. Eu acho que o professor BRICS participou daquela reunião. Isso foi 2010, já. E, agora, eu preciso voltar a como eu comecei a ficar envolvido no Belmond Corm. em junho de 2010, eu fui no DRH do Sena, da USP, e vi, perguntei como é que estava a minha situação com relação à aposentadoria. Ele falou, você já tem 35 anos de serviço e você já tem 60 anos. Ah, estou fora. Ele estava tão enjoado das fogueiras de vaidade, do festival de egos da universidade, que eu falei, eu vou sair. e vou criar cabras. E fui. Eu estava feliz da vida cuidando das minhas cabritas quando eu recebi um telefonema do diretor científico da FAPESP. Reinaldo, você não pode ajudar a FAPESP? Eu falei, claro, com todo maior prazer. Então, venha para São Paulo que eu quero falar para você sobre um convite que a FAPESP tem para participar em um fórum e gostaríamos que você participasse disso também. Eu fui para São Paulo, conversei com o Brito e nós começamos e ele falou, ah, você vai ter que fazer isso uma vez por semana, uma vez por mês. Bom, isso era setembro de 2010. Eu falei, tudo bem, vou participar. e o Brito explicou muito bem o que eles estavam querendo fazer, que era uma maneira nova de financiar a ciência. Eu fiquei realmente bastante interessado. Eu falei, tudo bem, eu toco. Eu falei, tá bom, então, no dia 10 de outubro você vai para a África do Sul. Vai começar. E lá vou eu. Na África do Sul, foi a primeira vez que se reuniram o G8 mais o 5 PRICS. Estavam 13 agências de fomento. E lá começou a se discutir como fazer esse financiamento e como você iria não forçar, mas cada vez mais tentar implementar a multidisciplinaridade e o envolvimento dos stakeholders. Toda a discussão girou em torno disso. Como fazer isso? Todo mundo sabia desde o começo que não ia ser uma coisa trivial, não ia ser uma coisa tão fácil de ser feita. As perguntas que existiam eram as mesmas que tinham anteriormente. Adaptações à mudança de clima, extremos climáticos, mudanças no funcionamento de ecossistemas, mudanças na biodiversidade e todas essas coisas. E como fazer isso de uma maneira integrada? Até 2011, nas várias reuniões, no início eram reuniões cada seis meses, depois passaram a ser anuais, discutia-se de que maneira tentar implementar isso. e chegou-se à conclusão de se fazer uma maneira que é típica do Belmont Forum. Desde o início chamava-se assim, everything is common back the money. Toda agência que estava participando do Belmont podia entrar com sugestões de chamadas, de possíveis chamadas para financiamento. Já me avisa quando eu estiver próximo de parar. Se você puder mais um minutinho, daí a gente passa para a Marcela, seria legal. Tá bom. Obrigado. E quando foi isso daí, everything but the money, significava que uma agência iria tomar conta da chamada, essa chamada iria ter recursos de todo mundo, todo mundo iria pôr recursos na mesa, quem estivesse interessado na chamada põe o recurso na mesa, mas esse recurso não pode ir para outra agência. Então, era uma maneira também de forçar a internacionalização. E, só para finalizar, isso foi complexo, foi muito, não foi trivial, mas, olha, foi uma experiência tremenda, e eu acho que só foi vantagem para a FAPET. Foi uma coisa muito boa que aconteceu, até hoje, nós temos 13 chamadas, 31 auxílios concebidos via FAPESP. Então, 31, desses 31, apenas alguns tiveram liderança de pesquisadores paulistas. Uma grande parte foi gente nova, foi gente nova que, estava vendo aí agora, a Cátia, estava vendo a Júlia, que entrou no sistema de cooperação internacional. E uma coisa que realmente chama atenção, valeu a pena? Sim, valeu a pena para cada euro que a FAPESP colocou, foram 35 euros colocados por outras agências. se você for olhar o que foi financiado até 2019 por todas as agências, tem mais de 90 milhões de euros. É uma coisa muito boa. Eu acho que foi fantástico, vai continuar a ser fantástico, tem duas chamadas abertas agora em 2020, e, por favor, quem puder, solta isso para frente, vamos lá, vamos continuar. Prato a peste, eu acho que é uma coisa que vale a pena. E acho também que valeria a pena, quem for ficar no Belmond Fórum, tentar cutucar um pouco da parte de internacionalização, um pouco maior com os países asiáticos. Com isso, eu paro por aqui e agradeço novamente a oportunidade. Reinaldo, muito obrigado. Eu acho que se a gente não tivesse num webinar como esse, tivesse podendo compartilhar esse conhecimento todo teu num outro ambiente, a gente ficaria por horas falando. Muito obrigado, Reinaldo, foi um histórico muito importante, inclusive pontuando aonde hoje nós estamos com relação ao nível de financiamento e as oportunidades na FAPESP e no Belmond. eu já queria passar direto a palavra para a doutora Marcela Urrira. A Marcela, ela é vice-diretora do Inter-American Institute for Climate Change, Global Change Research. A Marcela, que é o IAI, o IAI hospeda a secretaria do Belmond Fórum em Montevidéu. E a Marcela, como eu disse, é vice-diretora do IAI e ela também é diretora de capacitação do IAI. Então, ela tem um conhecimento muito grande dessa interface entre a produção da ciência e a geração e a propagação do conhecimento na sociedade. A Marcela vai nos navegar através do desafio da ciência em escala regional e global, justamente porque o IAI é um instituto que opera cientificamente nas Américas. Marcela, muito obrigado por aceitar o nosso convite e, por favor, a palavra é tua. Obrigado. Muito obrigada, Jean, bom dia. Gostaria de iniciar essa participação em nome do IAI, Instituto Interamericano para Pesquisa e Mudanças Globais, agradecendo a FAPESP aos nossos amigos aí de vários anos, a você, Reinaldo, Paulo, Alexandre, entre tantos outros pesquisadores do Estado de São Paulo, reforçando também a importância para o IAI da nossa colaboração com a FAPESP. Nós temos um acordo assinado já há alguns anos com a FAPESP durante a gestão do professor Brito Cruz. Temos muito interesse agora na gestão do novo diretor, o professor Luiz Eugênio, também fortalecer ainda mais essa colaboração, especialmente no tema das mudanças globais no continente americano. E também, para nós, é um prazer participar desse webinário como anfitrião da Secretaria do Belmont. A minha amiga Érica tem um escritório aqui ao lado, então, nós trabalhamos juntos buscando exatamente mecanismos em como poder fortalecer cada vez mais essa colaboração entre o IAI, o Belmont e a FAPESP, que é um sócio importante tanto para o Belmont como também para o IAI. Mas, entrando um pouco, então, na questão da pergunta, dos desafios da ciência em escala regional e global, muitos desses desafios já são de conhecimento de todos que participam desse webinário e que participam da comunidade de pesquisa das mudanças globais. Tanto a questão, como já foi dito no início, da interdisciplina, as dificuldades para alguns pesquisadores em desenvolver a pesquisa interdisciplinária, além disso, outras camadas de dificuldade, como incorporar os tomadores de decisão, sejam eles quem forem, governos, comunidades, nesse co-design da pesquisa transdisciplinária, é um desafio que a gente tem observado, a comunicação eficiente dessa ciência interdisciplinária, transdisciplinária, para poder apoiar efetivamente processos de tomada de decisão e melhorar, então, em brindar respostas que são urgentes para as questões das mudanças globais, como foi dito, também, não só a questão das mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a questão dos oceanos, entre outros, para dar alguns exemplos, e vi feliz aqui a agenda que vários dos pesquisadores do Estado de São Paulo vão estar apresentando essas questões, a relevância da ciência inter- e transdisciplinária das mudanças globais para a solução dos problemas reais da sociedade. eu acho que um outro tema que todos nós conversamos muito sobre isso, é que, apesar desses desafios já serem conhecidos, muitos deles ainda estão longe de terem sido superados, nós continuamos todos como pesquisadores, agências profissionais da área, trabalhando em buscar mecanismos e instrumentos que possam facilitar esse tipo de pesquisa para que seja mais eficiente e que as redes funcionem e possam desenvolver melhores projetos. Mas eu queria apontar um pouco também nas linhas que o Reinaldo já introduziu dois outros grandes desafios que nós no IAI e eu vejo também que o Belmont está abordando como grandes questões a serem tratadas, eu acho que é questões que devem ser fortalecidas nos próximos anos, que é a parte de como ampliar a participação das redes de pesquisa regionais e globais, as mudanças climáticas das mudanças globais, incluindo em especial o Hemisfério Sul, o chamado Global South. E essa discussão para nós também do IAI é muito importante trabalhando no continente americano e abordando questões importantes como o Atlântico Sul, como a Bacia Amazônica ou a Bacia do Rio do Prata, sem incluir esses colaboradores da América do Sul, seria no mínimo estranho, de não ter a participação dos países vizinhos. E esse é um tema fundamental, como poder trazê-los para poder colaborar nessa sede de pesquisa com a FAPESP, com o Belmond, com o IAI, é um desafio que ainda a gente precisa desenvolver instrumentos para poder ampliar essa participação. e também nessa questão, obviamente, os desafios iniciais da interdisciplina e das transdisciplinas, da comunicação da ciência para políticas, tem diferentes níveis de desenvolvimento e diferentes infraestruturas de capital humano e capital de infraestrutura dos diferentes países da região. Um outro tema relacionado a isso é como poder, então, trazer esses novos sócios e esses importantes sócios num mecanismo de cofinanciamento. Então, a questão do financiamento pode ser uma barreira e a gente precisa, então, buscar mecanismos mais criativos, mais inovadores de como isso pode ser feito. O Belmond tem uma experiência, o IAI está trabalhando agora em poder desenvolver e criar um sistema interamericano flexível de cofinanciamento para projetos de pesquisa aliado ao sócio para poder trazer esses sócios do sul também para fazerem parte do consórcio do Belmond e talvez através desses mecanismos possa ser uma maneira da gente estar abordando esses desafios. Dentro desses desafios, uma outra pergunta que a gente se faz é, nesse mapeio dos atores importantes, regionais e globais, por que para algumas instituições, até como o próprio IAI ou o próprio Belmond, a gente talvez não tenha tido uma forte participação de outros atores como o setor privado e como bancos de desenvolvimento, então a gente precisa pensar em novas estratégias para trazer esses sócios importantes da região e a nível global para participar não somente na questão do cofinanciamento dos programas de pesquisa, mas também como utilitários da pesquisa e da informação científica que possa ser gerada desses projetos, como clientes que possam trazer demandas relevantes ao processo de tomar de decisão onde a ciência pode ter uma importância e uma relevância, então essa questão de quais outros atores sócios importantes players nessa comunidade das mudanças globais que nós não estamos chegando ou não estão participando. Talvez nessa questão a FATESP tenha mais experiência em poder desenvolver alianças estratégicas com o setor privado e na questão regional global eu acho que esse é um tema que a gente também precisa olhar com mais atenção. Algumas perguntas também que nós nos fazemos como fortalecer então essa relação que já existe entre os diferentes programas e as diferentes experiências e aprendizados que cada um de nós temos tido seja a FATESP através do programa de mudanças climáticas seja o Belmont através dos CRAs dos Collaborative Research Actions e do IAI através dos mais de 25 anos de Collaborative Research Networks Small Grand Programs então todos esses programas têm em comum a questão das mudanças fomentar a pesquisa das mudanças globais têm em comum buscar ampliar a participação internacional fortalecer a colaboração multinacional interdisciplinária multidisciplinária transdisciplinária de ciência para políticas algumas diferentes de outras mas esse rico aprendizado de diferentes componentes o que nós podemos combinar como podemos juntar esses esforços essas lições aprendidas essas experiências eu acho que é um campo rico para poder construir melhorar replicar novas experiências e programas como um papel importante que nós temos como financiadores de pesquisa das mudanças globais mas também como impulsores em gerar redes de colaboração regionais globais em poder treinar essa nova geração não apenas de pesquisadores mas também de futuros tomadores de decisão que vão estar utilizando essa excelente ciência que nós estamos apoiando e que vão estar conduzindo esses trabalhos respondendo essas questões críticas das mudanças globais para os governos para o setor privado para a indústria para as universidades na questão de um tempo de 5 anos 10 anos 20 anos então são vários componentes desde a questão das redes da interdisciplina da capacitação da questão multinacional que podem ser abordados muito em base dessas experiências já existentes identificando então quais são as prioridades o que cada um pode trazer para a discussão e fortalecer esse desenho ou esse co-desenho ou esse redesenho de programas futuros e para finalizar a gente gostaria de deixar à disposição da FAPESP do Belmond de outros sócios da região o interesse do IAI em seguir colaborando como aliado como associado nessa comunidade da pesquisa das mudanças globais de tomadores de decisão colocando à disposição também as nossas redes os nossos programas e muito interessados em continuar nessa discussão do co-financiamento e poder ampliar essa participação internacional muito obrigada Marcela muito obrigado você realmente trouxe pontos importantes nessa não só na oportunidade mas na necessidade da ciência colaborativa para a gente trazer soluções para as questões que são prementes da sociedade hoje muito obrigado e certamente a gente conta com uma colaboração de longa longa história com o IAI eu gostaria agora tem uma a gente vai abrir para a gente está bem na idade bem na injustinho com o horário mas tem uma pergunta para o Reinaldo que veio aqui do do professor Luiz Henrique Vieira de Souza da Federal da Bahia né que na idade toca na questão de colaboração científica com países da Ásia né ele já diz que existe algumas parcerias científicas com cientistas chineses né mas ele desconhece que englobem brasileiros indianos né indianos então ele gostaria de saber Reinaldo muito brevemente qual é a sua leitura sobre essa potencial colaboração entre Brasil e Índia o déficit de colaboração como ele diz aqui se você consegue mapear quais as razões né Reinaldo eu pediria para você ser breve na resposta por favor para a gente não avançar muito no tempo obrigado Reinaldo entrar no Belmont Tanto que o projeto que o Mateus vai relatar hoje a China entrou com dinheiro próprio não via Belmont o problema é mais a falta de tradição de você ter colaboração com a Índia mas olha falando francamente dentro do Belmont Fórum se você tiver um projeto excelente entre Brasil South Africa China e Índia a possibilidade de ter financiamento é muito grande porque no Belmont Fórum 90% dos projetos tem a participação ou americana ou inglesa ou alemã então é uma questão da gente por isso que eu digo que a gente devia tentar tentar ter mais contatos de colaboração tem muita coisa que a gente poderia fazer com a Índia mas infelizmente não tem essa tradição eu acho que a gente tem que começar a cutucar para que essa tradição passe a ser mais no nosso dia a dia espero ter respondido maravilha maravilha Reinaldo muito obrigado e certamente se houver alguém que queira avançar nessa discussão trazer mais elementos para conversa por favor mande um e-mail no e-mail do programa de mudanças climáticas que a gente compartilhou no início desse evento que o Marcelo está novamente colocando na tela se houver mais questões mais debates a gente por favor nos envia que a gente fará o possível para responder bom a gente vai dar sequência no evento agora agradecendo enormemente ao Reinaldo e à Marcela pelas contribuições eu acho que elas dão um tom muito importante na questão do histórico do Belmont no histórico da relação com essas redes colaborativas que a FAPESP entrou de uma maneira muito robusta e toda essa relação com as redes regionais a ciência regional que a Marcela trouxe com a colaboração com o IAI nós vamos passar agora para uma série de palestras que são palestras curtas a gente pede até para que as pessoas se atenham no tempo os pesquisadores se atenham no tempo que são de projetos que estão em curso ou projetos que recentemente terminaram mas que fazem parte dessa história da relação da FAPESP com o Belmont Ford então a gente fez a gente tentou na realidade fazer uma seleção como o Reinaldo falou no começo foram mais de 30 propostas aprovadas dentro do Belmont e a gente teve um desafio grande de poder selecionar algumas delas para conversar com a gente hoje mas tentando pegar temáticas pegar setores enfim questões que englobem a sociedade e que englobem as questões de mudanças globais como um todo então a gente vai começar é um prazer enorme na realidade convidar o Jean-Paul Metzger que já está aparecendo aí o Jean-Paul amigo de longa data Jean-Paul é professor titular de ecologia na Universidade de São Paulo e eu obviamente o currículo do Jean é enorme não vou me estender aqui mas o Jean foi que é o meu chará foi o coordenador aqui no Brasil do sem net que na realidade é um projeto que olhava para a biodiversidade e olhava e olha para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos nessa questão de contribuição em rede então essa rede que foi estabelecida trabalha em vários aspectos relacionados com as questões de biodiversidade e serviços ecossistêmicos e cenários relacionados a isso qual é a relação da sociedade e como é que isso se propaga para o futuro Jean é um prazer recebê-lo aqui com a gente por favor são oito minutos a gente vai deixar as perguntas para o final desse painel então por favor o Flor ou a nuvem é o seu obrigado Jean-Pierre pela apresentação também obrigado pela AFA Peste pela oportunidade eu vou falar então um pouquinho desse cenário deixa eu compartilhar bom como o Jean-Pierre falou não está aparecendo apareceu esse era uma esse programa do Belmond Forum foi na realidade uma rede internacional criada para lidar com uma dessas crises globais que é a crise da perda da biodiversidade e da perda da provisão de serviços de circunstânicos e o objetivo era utilizar cenários para a gente tentar lidar com soluções para reverter para minimizar essa crise se vocês olharem se vocês olharem aqui a gente tem o grupo é um grupo internacional como todo grupo do Belmond Forum com pessoas de diferentes países mas o que caracteriza esse grupo é que era um grupo formado essencialmente por pessoas que também participavam do IPDS de um relatório sobre também como usar cenários e modelos para trabalhar com biodiversidade e sobre certos sistemas eu vou falar basicamente de dois objetivos o primeiro objetivo desse grupo ele foi de tentar utilizar cenários e modelos para suportar tomada de decisão em nível global sobre conservação a gente sabia que 2020 era um ano muito importante em termos de conservação no sentido que a gente está acabando aqui a década das Nações Unidas sobre biodiversidade onde a gente estaria revendo as metas de AISH e planejando novas metas para 2030 e a gente queria que essas novas metas elas fossem mais baseadas em cenários e modelos no sentido que a gente queria metas que fossem mais objetivas mais realistas que elas tivessem um significado biológico mais concreto porque parte das metas de AISH que são importantes para mover os governos elas são relativamente subjetivas como por exemplo conservar 17% dos biomas terrestres qual que é o significado biológico disso então a gente queria tentar melhorar essas metas para 2030 e o uso de cenários e modelos é muito interessante porque a gente pode num primeiro momento olhar para o passado olhar como é que foi como é que foram as mudanças indicadoras de biodiversidade que estão representadas nessa figura com pontos de uma linha cinza que é como caminhou digamos um indicador teórico de biodiversidade comparar essa trajetória com o que teria acontecido se a gente não tivesse feito nada que é o cenário contrafactual que é essa linha laranja e a diferença entre o que é o correu e a linha laranja é a efetividade da política pública que foi utilizada no passado então a gente pode utilizar cenários modelos para avaliar políticas do passado e a gente pode olhar para o futuro e tentar entender como que diferentes trajetórias diferentes decisões que a gente toma no presente vão implicar em mudanças nesses indicadores de biodiversidade no futuro aqui a gente tem três linhas a verde azul e a rosa mostrando diferentes tendências que podem acontecer no futuro em função do que a gente fizer hoje e a gente percebe que por exemplo aqui apenas a trajetória verde permite que a gente chegue no linear acima de um desejado nível de biodiversidade que é essa linha vermelha que poderia ser por exemplo uma nova meta para a Eich então como que a gente pode utilizar esses cenários e modelos para rever essas metas de Eich então vou dar apenas um exemplo e a gente trabalhou nisso numa publicação que foi publicada recentemente na Tree para diferentes metas de Eich mas aqui vamos pegar por exemplo a meta número 12 que está relacionada com a extinção e vocês veem que a formulação dessa meta de 12 ela é bastante ampla ela está falando aqui em tentar reduzir ou prevenir a extinção de espécies e principalmente em melhorar ou sustentar o status de conservação das espécies principalmente nas listas vermelhas na extinção em que você tem diferentes níveis de ameaças e a gente quer o que a gente quer sustentar ou melhorar o nível de ameaça das espécies então o que a gente pode a gente pode olhar primeiro para o passado e olhar o que aconteceu qual foi a tendência que essa linha aqui que está em cinza e olhar que na realidade utilizando aqui um indicador da UCM é que houve uma perda o maior risco digamos de extinção ao longo do tempo no caso de aves mamíscos anfílios e corais e isso tende a continuar se a gente continuar com o mesmo tipo de de política pública agora a gente pode olhar para o passado e também comparar com uma situação contrafactual o que que teria acontecido se a gente não tivesse feito nada então aqui no exemplo dos longos lados a linha real ela é mais ou menos estável o que pode dizer que a gente não avançou muito mas quando a gente compara com o que que aconteceria se a gente não tivesse feito nada a gente percebe que mesmo sem ter tido uma evolução importante aqui no indicador de biodiversidade a gente avançou melhor do que num cenário de não fazer nada e a gente percebe também que no cenário de não fazer nada a incerteza aumenta muito à medida que a gente avança no tempo a gente pode olhar também para o futuro e aí a gente vê uma interação entre biodiversidade e mudanças climáticas onde a gente pode usar por exemplo os cenários do IPCC de mudanças climáticas e mudanças de uso e cobertura das terras e avaliar como que esse indicador aqui de biodiversidade teria evoluído num cenário de não de continuar o mesmo padrão atual que é o biogenesis de usual ou num cenário de mudança de redução do nível de consumo e a gente percebe que há um efeito muito grande nesse cenário de mudança do nível de consumo e que isso permitiria a gente ficar acima de uma linha vermelha desejada que poderia ser uma das metas de Einstein e finalmente a gente pode também ver que existe interação entre essas metas a meta de Einstein número 11 que justamente define a quantidade de áreas ser preservadas tanto em ambientes terrestres quanto em ambientes marinhos a gente percebe que se a gente implementar corretamente a meta de Einstein 11 a gente também vai possivelmente realizar a meta de Einstein número 12 de redução do nível de extinção então toda essa questão de como que a gente pode tornar essas novas metas para 2030 mais realistas mais objetivas em função de cenários de mudanças climáticas de uso das terras como que ocorre a interação entre as diferentes metas de Einstein a gente consegue lidar com isso com cenários e modelos e quem sabe sustentar políticas globais mais realistas para a próxima década para 2030 então esse foi um dos primeiros produtos as primeiras preocupações que a gente teve dentro desse grupo do 100 MET lembrando que a década passada foi a década da biodiversidade e olhando um pouquinho mais para o futuro agora as Nações Unidas decretaram que a gente tem uma nova década que é a década da restauração o segundo objetivo desse grupo foi entender como que cenários e modelos podem melhorar a forma como a gente vai fazer restauração daqui para adiante sendo que restauração é um dos grandes desafios da nossa sociedade no futuro a gente tem por exemplo o desafio de Bonn que coloca 150 milhões de hectares a ser restaurados até 2020 a gente não chegou lá e 350 até 2030 isso é enorme isso envolve muito dinheiro e a gente tem que fazer isso de uma forma eficiente reduzindo o custo e aumentando o benefício potencial dessas áreas de restauração em termos de biodiversidade de mudança climática de amenização de mudança climática em termos de provisão de serviços altosistêmicos e no primeiro diagnóstico que a gente fez aqui foi um calls doc ligado ao Belmont Forum o André Acosta a gente fez uma revisão de como que cenários estavam sendo utilizados para planejamento de ações de restauração e o que a gente percebeu infelizmente é que 71% desses trabalhos passados utilizavam cenários e modelos apenas de uma forma exploratória e não utilizavam isso realmente para planejar ações de restauração uma forma de pensar o co-desenho uma forma de você comparar diferentes políticas públicas de restauração ou mesmo como uma forma de você olhar para trás e rever a efetividade de ações de restauração passadas e aprender com os erros com os acertos do passado a gente viu que existe uma falha muito grande é uma lacuna muito grande no uso de modelos cenários para restauração e isso fez com que a gente reunisse um grupo de pessoas do Belmont Forum aqui em São Paulo aqui tem uma foto do grupo que a gente estava mostrando em Turo em Viúna e a gente mergulhou a gente teve uma semana de interação aonde a gente tentou desenvolver um modelo conceitual de como que seria o ideal a forma ideal para a gente estimular o uso de cenários e modelos para planejamento de restauração envolvendo aí diferentes tipos de atores em todo o ciclo de decisão desse planejamento desde da definição dos problemas dos outcomes dos resultados desejados do tipo de modelo do tipo de cenário de análise dos resultados desses cenários da aplicação e tudo isso então dentro de uma abordagem transdisciplinar dentro de uma abordagem de co-desenho e também de manejo adaptativo no sentido da gente sempre fechar esse ciclo aprender com o que aconteceu no primeiro ciclo e melhorar numa nova interação o que vai acontecer no segundo ciclo então isso foi publicado em 2017 e foi um dos produtos e uma das contribuições desse grupo então a gente teve resultados não apenas em termos de artigos de formação de pessoas acho que é extremamente importante nos postdocs mas também de fomentar uma rede de pesquisadores interessados na utilização de cenários e de modelos para sustentar políticas públicas principalmente pensando nesses desafios mais globais então acho que foi mais ou menos isso eu tentei falar em oito minutos não sei se eu consegui mas a contribuição desse grupo que foi a gente aprendeu um monte nesse processo obrigado Jean-Pierre muito obrigado excelente a gente na ideia de ver a amplitude começa a ver aquele mapa que a Érica mostrou de todas as conexões e a gente começa a ver ele se efetivar não só nas conexões mas também nos produtos derivados dos projetos muito obrigado eu vou já passar para a próxima contribuição e aí Jean se houver algumas perguntas a gente faz no final num pequeno debate obrigado viu Jean-Paul bom a nossa próxima contribuição é da da doutora Iracema Cavalcante né a Iracema vai conversar com a gente sobre um projeto que ela coordenou aqui que se chamou Clímax né a Iracema ela é pesquisadora aqui do INPE né colega aqui do instituto que trabalha atua muito em conexões em questões de variabilidade interanual da 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 de clima questões de extremos climáticos né com com na ótica de mudanças climáticas aqui para a América do Sul ela também participou no IPCC contribuiu no 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 assessment report número 5 e esse projeto justa justamente trazer essa essa bagagem de conhecimento para a questão de serviços climáticos que são essenciais para a tomada de decisão Iracema muito obrigado por aceitar o nosso convite por favor você tem 8 minutos para a tua contribuição obrigado é bom dia eu vou compartilhar aqui então o o nosso projeto o clímax ele é um projeto que tem é é uma combinação na realidade de estudos climáticos estudos sociais e aplicação então nós temos a senhora sua apresentação não está aparecendo está aparecendo? não não está ainda está falando que está sharing não? não a tela está branca deixa eu tirar de novo a senhora fez um compartilhamento de uma tela em branco eu vou pedir então para a senhora fazer nova cancelar essa tela esse compartilhamento e fazer um novo da tela do powerpoint por gentileza vamos lá esse aqui não está está branco ainda só um minutinho que eu vou abrir por aqui professora eu estou com o seu arquivo aqui na minha tela espera um pouquinho acho que agora foi? agora foi foi sim tá desculpa imagina obrigado tá então como eu estava falando esse é um projeto com três principais objetivos né um estudo de processos físicos ligado a estudos sociais e visando uma aplicação então nós temos esses quatro work packages e o primeiro é para ter um melhor entendimento dos processos físicos que são associados a variabilidade climática né e também verificar se os modelos representam bem esses processos físicos o segundo é sobre previsibilidade e previsão e estamos usando os modelos do CPTEC modelo global regional além de de modelos de outros projetos internacionais também o o processo sociais está nesse work package de três é em que a gente está vendo a relação entre a a produção é do dos resultados climáticos e a utilização desses produtos para chegar até os usuários que a gente chama de colaboradores né e o o o quarto que é esse zero é é relacionado com a aplicação então é aplicação desses produtos climáticos e a gente está direcionando esses produtos tanto para hidrologia para serviços de energia quanto para agricultura né e estamos usando esse conceito de coprodução não sei se isso aqui está impedindo isso aqui bom os os participantes desse projeto são o INPE a Unifesp a Embrapa Cepagre o INMET o ONS que é operador nacional do sistema elétrico e os nossos parceiros da Europa são Alemanha Holanda França e Argentina através de um convênio com a França também então eu não vou entrar em detalhes porque são muitas atividades muitos objetivos de cada um desses work packages então eu vou só destacar alguns deles né e no primeiro eu queria destacar o estudo de extremos chuvosos ou secos e relembrar que os extremos de precipitação são muito importantes em mudanças climáticas então apesar do projeto não ser direcionado para mudanças climáticas também tem essa característica de analisar extremos que são importantes para mudanças climáticas né então nós fizemos e estamos fazendo ainda vários estudos sobre extremos principalmente no sudeste no sul e em bacias também do Brasil principalmente São Francisco e bacia do Paraná e estamos obtendo várias configurações de processos físicos que são associados e também fazendo a análise em resultados de modelos né que serão utilizados para fazer esses estudos um outro tópico importante é a influência do uso da terra na Amazônia então nesse tópico nós fizemos vários experimentos em colaboração com os nossos parceiros da Europa então tivemos várias interações com a Alemanha com a França e também a Argentina e cada um desses países né principalmente Alemanha e França e Brasil né fizeram experimentos e para ter esses resultados de como o desmatamento na Amazônia influencia a produtividade e também a hidraturação que é importante para várias regiões da América do Sul né e então nesse nesse tópico nós tivemos muita interação com o pessoal da da Europa e nesse outro tópico aqui nós tivemos bastante interação também com o pessoal da Argentina da França e da Alemanha e Holanda o segundo projeto é ou melhor o segundo work package é sobre previsibilidade e previsão então nós estudamos essa previsão na escala sazonal usando o modelo do Brazilian Atmospheric Model do CPTEC e o modelo regional ETA também do CPTEC e estudamos como esses modelos representam a variabilidade climática da América do Sul e também aspectos da monção aspectos de teleconexão na escala subsazonal nós usamos modelos de um projeto chamado Subseason to Season que é um projeto internacional também que existem vários resultados de modelos nessa escala subsazonal de semanas e os resultados do nosso modelo BAM também e nós estamos obtendo os resultados que esses modelos eles conseguem prever até quatro semanas de antecedência em algumas regiões da América do Sul e então nesse nesse projeto nós tivemos interação com a Argentina com a França também Embrapa e Cepagre também auxiliaram nesse nesse tópico O terceiro que é o Work Package de Processos Sociais nesse projeto foram realizadas entrevistas com o pessoal do setor elétrico para ver essa relação dos produtos climáticos que o pessoal do clima estava produzindo com aplicação no setor elétrico e o nosso objetivo realmente era esse de levar uma informação climática para o setor elétrico porque essa informação é importante para a área de negócios para estratégias de investimento avaliação de riscos e gerenciamento operacional também então nesse processo foi visto que a coprodução que é essa relação de produzir junto e não só de um lado para o outro requer um esforço muito grande de harmonização de objetivos de valores de calendários e processos operacionais então foi verificado que os produtos que seriam utilizados ou utilizáveis pelo operador nacional do sistema elétrico seriam previsões de escala temporal intermediária escala da semana dois até um mês porque na semana um eles já têm a previsão de tempo e para eles é muito importante essa previsão da segunda semana até a quarta semana aqui então o WP0 que é realmente a aplicação então aqui nós usamos esse conceito então de coprodução e o objetivo era a interação com o setor elétrico operador nacional do sistema elétrico para a aplicação dos produtos climáticos fizemos várias reuniões com o NS para esse processo e definimos duas bacias para o estudo São Francisco e Paraná e a proposta era analisar a previsão de prestação para a semana dois até a quatro para eles poderem usar nos modelos de vazão que eles têm então fizemos um primeiro workshop que chamou o setor de energia e serviços climáticos construindo interfaces que ocorreu em julho de 2018 no Rio de Janeiro e teve a participação do INPE da Unifesp do NS certamente e Cepel e fizemos um documento e estamos fazendo esse documento ainda sobre coprodução que é um documento que trata de um experimento piloto construindo pontes entre ciências sociais e climáticas é um documento que ainda está em construção e tínhamos planejado um outro workshop sobre coprodução com convidados do exterior tínhamos planejado para esse primeiro semestre mas tivemos que adiar esse workshop para outra época então aqui nós tivemos a colaboração da Holanda da Unifesp o NS e do INPE e todos nossos parceiros também agora como conclusão eu não sei como é que está o meu tempo e foi dado um tempo muito curto eu tive que correr bastante então nessa conclusão nós tivemos reuniões anuais onde tivemos participantes do Brasil e reuniões gerais também com participantes da Europa da Argentina e do Brasil onde a gente tinha interação com todos os pesquisadores apresentações de trabalho discussão sobre o que fazer sobre o que a gente já tinha feito fizemos algumas teleconferências também e estamos divulgando em vários papers em revistas internacionais participação em conferências workshops e para finalizar a cooperação científica internacional como isso foi importante porque é essencial para esse avanço do conhecimento e geração de soluções para problemas e questões sociais fundamental para a troca de informações de dados de métodos de modelos então a gente achou que nesse contexto geral ajudou a gente a definir o foco da nossa pesquisa nesse projeto com previsões subsacionais uso da terra na Amazônia representação da viabilidade de climática e aumentar a relação entre os pesquisadores da área social e da área climática acho que isso foi uma coisa bem importante que esse projeto permitiu para a gente e além do impacto que os resultados tem na geração de energia hidroelétrica e agricultura que foi o foco do nosso trabalho então aqui eu só coloquei os participantes que foram vários aqui do exterior e todos os que contribuíram para esse projeto que ainda está em andamento obrigada Jean obrigada a todos Lacema muito obrigado realmente é uma temática central entender esse processo todo da dinâmica atmosférica e os efeitos nos ambientes muito obrigado pela apresentação eu vou já passar para a próxima e a gente vai organizando as questões para o debate bom agora a gente obviamente essa relação entre a produção do conhecimento em diversos níveis como a gente tem percebido e está vendo nas apresentações nos traz dos elementos que tem das questões que estão mais associadas à física do ambiente e as questões que tem interações entre a física do ambiente e a questão social as questões de manutenção da sociedade é um prazer agora chamar o amigo Matheus Batistella que é pesquisador da Embrapa Informática agropecuária e é docente permanente do NEPAM da Unicamp o Matheus que é o programa doutorado em Ambiente e Sociedade então o Matheus faz um link entre a questão ambiental e social no seu trabalho e muito disso nas questões de dinâmica de paisagem de ecologia de paisagem dinâmica de uso e cobertura do solo isso nos traz para o projeto que ele coordena ele é o coordenador global do projeto que é ABC Telecapling que na realidade expressa um consórcio que busca nessas interações socioeconômicas e ambientais entre o acoplamento entre o sistema natural e humano para entender os riscos e os desafios dos sistemas alimentares e mudança de uso da terra no planeta Matheus muito obrigado por aceitar o convite em participar desse evento e por favor os próximos oito minutos são seus muito obrigado Jean eu vou começar logo compartilhando a minha tela aqui e nós vamos falar um pouquinho hoje nós estamos nesse mundo nesse momento do tele teleconferência teleconexão teletrabalho então agora nós vamos falar de telecoupling e só colocar na tela completa aqui essa primeira eu não poderia iniciar sem agradecer a oportunidade de participar nesse webinar rever colegas compartilhar conhecimentos e experiências trazidos aí por essa parceria da FAPESP do Belmond Fórum e em particular do programa de mudanças climáticas então muito obrigado e obrigado a todos os presentes essa primeira animação talvez ela nem apareça aí remotamente como deveria aparecer são pontos amarelos em fluxos ao redor do planeta esses pontos poderiam ser qualquer coisa poderiam ser commodities agrícolas poderiam ser espécies invasoras poderiam ser pessoas ou coronavírus mas na verdade elas são voos num período de 24 horas entre países simbolizando aí esses fluxos que nós vamos conversar um pouco isso nos incentivou em 2013 a publicar um artigo que foi realmente a base conceitual e metodológica do que nós chamamos de telecoupling telecoupling esse termo composto que foi herdado e inspirado por exemplo no termo teleconexão muito conhecido por essa comunidade das mudanças climáticas as interações ambientais entre sistemas naturais mas também do termo globalização um termo análogo porém mais afeito a ciências sociais econômicas e políticas revelando interações socioeconômicas entre sistemas humanos o telecoupling tenta unir acoplar esses dois processos estudando interações socioeconômicas e ambientais entre o que nós chamamos de sistemas humanos e naturais acoplados em longas distâncias a estrutura do sistema é relativamente simples ela inclui sistemas que chamamos de exportadores ou sending systems sistemas importadores receiving systems e sistemas afetados os spillover systems fluxos entre eles e elementos de causas agentes e efeitos nesse paper de 2013 nós utilizamos dois exemplos um que foi justamente a soja os fluxos de commodities agrícolas ao redor do mundo e o outro que foi de espécies invasoras naquele caso sobre as formigas de fogo desde já eu convido a todos a visitar o nosso website do projeto onde tem os detalhes sobre esse projeto financiado pelo Belmont Forum as parcerias as publicações eu deixarei o link no final foi um consórcio montado entre quatro países Brasil liderando Estados Unidos Reino Unido e China como Reinaldo mencionou no início participando em kind e acredito eu esse projeto foi até um estímulo para depois a China realmente entrar no Belmont Forum como participante o desenho da pesquisa foi focada no fluxo de commodities agrícolas entre países produtores exportadores particularmente soja e milho nesses países produtores um foco especial no Brasil apesar de estudarmos também os Estados Unidos e como países ou sistemas importadores a China entre os elementos desses sistemas temos agentes por exemplo governos setor privado produtores as causas desses fluxos políticas ecológicas tecnológicas e os efeitos socioeconômicos e ambientais por exemplo enquanto no Brasil nós convertemos pastagens e vegetação natural particularmente cerrado para a produção dessas commodities agrícolas na China justamente por eles terem adotado uma política de importação de soja uma das únicas culturas para as quais eles não têm autossuficiência de produção lá ao contrário na província que nós estudamos que é Heilunjiang no nordeste da China os campos de soja foram convertidos para milho e arroz irrigado isso acabou aumentando a demanda por fertilizantes nitrogenados e como consequência a poluição adivinha de runoff desses fertilizantes mostrando esses acoplamentos em longas distâncias como são os processos de produção e fluxos de commodities agrícolas diretamente relacionados nas questões de segurança alimentar nós trabalhamos então com modelos e cenários inicialmente achávamos que ia ser um modelo puro baseado em agentes evoluímos para um modelo híbrido onde os modelos baseados em agentes ou craft foi utilizado para cada país aqui representados por exemplo por Brasil e China um país A um país B mas também modelos de sistemas dinâmicos ou dinâmica de sistemas para representar esse comércio internacional entre os países o projeto tem uma natureza multiscalar do local ao nacional e ao internacional por exemplo no Brasil nós temos um foco nos 10 estados que produzem mais de 80% da soja e do milho produzida no Brasil nós chamamos essa região de centro-sul e na escala local um foco no estado do Mato Grosso campeão de produção de soja milho algodão carne bovina etc e na China como eu disse o foco nessa região nordeste particularmente na província de Heilung dentro de cada sistema característica dos sistemas naturais nós chamamos de capitais e características dos sistemas humanos rapidamente então nós iniciamos a fazer o what if questions as famosas perguntas e se tanto para os modelos baseados em agentes como nos sistemas dinâmicos então por exemplo e se a estação chuvosa no Mato Grosso passar a ser insuficiente para um sistema de dupla safra como praticamos atualmente ou em termos de comércio internacional e se o Canadá reduz a exportação de fertilizante particularmente potássio ao Brasil em 50 em 10 em 5% começamos a rodar esses cenários essa figura ela está em revisão é um artigo que acabamos de submeter para environmental modeling software e vou salientar apenas aqui dois pontos né entre todos os cenários que rodamos relacionados a demanda relacionados a produtividade aqueles que produziram maior ruído e variação na produção menos na cobertura da terra foram justamente os cenários climáticos aí tanto de o 4.5 quanto o 8.5 então uma vulnerabilidade realmente e um risco importante para a manutenção desse ciclo bem sucedido da agricultura brasileira e da produção de commodities é a precipitação particularmente a precipitação na segunda safra né tanto que a Embrapa e outros estão se dedicando aí por exemplo né a atividade de melhoramento preventivo desenvolvendo milho mais tolerante a seca por exemplo e uma segunda vulnerabilidade ou risco que eu gostaria de salientar diz respeito aos inputs né onde o Brasil é altamente dependente do exterior esse mapa aqui pertence a um outro artigo e representa essa dependência do potássio ao mesmo tempo que 75% da soja exportada pelo Brasil vai para a China 85% do potássio importado pelo Brasil para a agricultura vem de quatro países Canadá Rússia Belaros e Alemanha ou seja se em algum momento eles fecharam essa torneira acabou a produção de comodity agrícola no Brasil talvez então fosse mais importante nós colocarmos uma prioridade na produção de potássio eu vou deixar aqui então o link aí para o nosso site fique à vontade para visitar e também o meu e-mail eu permaneço à disposição muito obrigado Matheus excelente muito obrigado realmente essa questão de como o mundo se interconecta vem sendo cada vez mais premente o entendimento disso tudo e obrigado pela excelente contribuição a gente vai seguir nessa nossa nessa nossa sequência de palestras e a gente vai trazer agora a questão relacionada às cidades a gente sabe que a população vive essencialmente em sistemas urbanos então a gente eu tenho o prazer de convidar a Gabriela de Julio que é a Gabriela é professora lá da Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e tem uma interessante especialização em comunicação social que eu acho que um dos desafios que a ciência tem hoje é comunicar seus resultados especialmente nessa interface com a tomada de decisão então a Gabriela ela coordena um projeto que dentro desse contexto do Nexus que já é um contexto que busca a inter-relação entre diversos setores nesse caso alimento, água e energia em ambientes urbanos e o projeto se chama Glocu Gabriela muito obrigado por aceitar o nosso convite por favor Obrigada Jean Obrigada ao convite feito para participar desse webinar para a Peça da Mão Fora eu vou aqui compartilhar também a minha tela para facilitar aqui a apresentação nesses oito minutos é um enorme desafio eu começo colocando uma perspectiva que eu acho que é bem importante de um webinar como esse Jean particularmente nesse momento em que a gente vive que as interações passaram a ser físicas que é sobretudo o desafio de como é que a gente pode também melhorar a forma como a gente comunica os nossos estudos os resultados particularmente das nossas pesquisas para um público mais amplo eu acho que um webinar como esse que utiliza essas plataformas virtuais que possibilitam então essa maior acessibilidade a maior enfim a maior potencialidade de compartilhar esses dados é também a gente fazer um exercício interessante de como é que a gente apresenta os nossos resultados enfim para um público mais amplo esse projeto o GOKU ele parte então de uma análise em que eu e pesquisadores de sete países que estão aqui nesse mapinha aqui ao lado enfim a gente se faz sobre algumas inovações que vem sendo testadas em ambientes urbanos sobre produção e consumo de alimento água e energia e que podem ser numa perspectiva local mais sustentáveis mas que tenham reverberações importantes também no nível global a partir daquilo que a gente chama de soluções criativas propostas por laboratórios urbanos vivos e é um pouco isso que é o meu desafio aqui explicar um pouco dessa prática e abordagem metodológica que a gente vem utilizando para iniciar eu acho que é importante a gente compartilhar um pouco as premissas desse projeto GOKU a primeira delas é essa abordagem do nexo essa abordagem ela surge na década passada ela se ancora então nessas relações nessas interações entre esses três recursos naturais imprescindíveis para a garantia da sobrevivência humana ou seja água, energia e alimentos numa perspectiva de buscar garantir um uso mais eficiente equitativo e justo desses elementos por meio de soluções que podem sim ser mais alinhadas a sustentabilidade em suas múltiplas dimensões com impactos no nível local onde essas soluções elas são implementadas mas também com reverberações positivas no nível global particularmente quando a gente considera que globalmente existe uma preocupação cada vez maior em relação a segurança hídrica a segurança energética a segurança alimentar tanto por conta do aumento previsto da procura desses recursos mas particularmente também considerando os impactos que esses recursos já vem sofrendo por conta das alterações climáticas e é dessa base vamos assim dizer que eu parto da segunda premissa do nosso trabalho ou seja a abordagem do Nexo ela pode ser extremamente interessante para fazer frente para lidar com três tendências globais que se colocam hoje de forma muito clara a tendência de urbanização de crescimento populacional e de mudanças climáticas então quando a gente pensa nas interações e nas relações de interdependência que existem entre esses três elementos fica muito claro como as soluções propostas para eles precisam estar antenadas também a essas tendências globais que são muito óbvias e desafiadoras inclusive e dessa constatação a gente apresentou a terceira perspectiva analítica do nosso projeto que é o papel central das cidades atualmente e particularmente do processo de urbanização que caracteriza as cidades nesse momento no final nas últimas décadas do século passado e agora no século XXI as cidades elas cumprem um papel extremamente relevante na conformação dos problemas ambientais e dos próprios impactos climáticos hoje a gente está falando de mais ou menos 55% da população mundial que vive em cidades esses ambientes urbanos juntos eles são responsáveis por mais ou menos 70% das emissões globais de dióxido de carbono muito relacionadas ao uso intensivo de combustíveis fósseis mas também decorrentes dos próprios estilos de vida associados à urbanização e as cidades a gente não tem dúvida que elas demandam cada vez mais um conjunto de bens e de recursos naturais para garantir segurança energética hídrica alimentar questões de moradia questões relacionadas a transporte e por aí vai por outro lado uma outra parte interessante do nosso projeto é entender as cidades enquanto executoras de políticas e geradoras de soluções para problemas locais mas também para problemas globais então a gente aposta muito na verdade nesse papel fundamental das cidades e aí eu acho que uma coisa bem interessante para a gente pensar é que obviamente a gente reconhece que as cidades elas têm enormes problemas bastante complexos do ponto de vista socioambiental inclusive a gente sabe também que as soluções para esses problemas são bastante desafiadores e muitas vezes não se concretizam na prática ou levam muito tempo para serem implementadas por uma série de barreiras mas particularmente no contexto dos municípios e aí o destaco dos municípios brasileiros o que a gente observa com muita força é uma grande desarticulação entre as políticas setoriais então por exemplo muitas vezes a política de preservação ambiental ela não conversa com política de habitação ou de mobilidade por exemplo e isso dificulta muito acelerar mudanças ou processos de mudanças para repensar a própria gestão do espaço urbano e para garantir que as cidades avancem na questão da governança climática na transição para sustentabilidade e é exatamente aí que se abre uma janela bastante interessante para aquilo que a gente chama de práticas transdisciplinares ou seja essas práticas elas vão compartilhar o entendimento como bem colocou a Marcela o próprio Reinaldo no início aqui do webinar de que por meio de transdisciplinaridade dessas interações mais próximas entre pesquisadores cientistas e atores institucionais atores locais o que a gente está chamando de stakeholders a gente consegue não só promover um aprendizado mútuo e ao mesmo tempo valorizar outras narrativas e outros saberes que são bastante relevantes também quando a gente precisa lidar com problemas complexos e reais que marcam as nossas cidades mas particularmente a gente consegue avançar na produção de um conhecimento técnico científico e solucionar problemas então essas perspectivas transdisciplinares elas envolvem uma série de métodos de possibilidades enfim mas uma que nos parece muito interessante quando a gente pensa no contexto da cidade é o que a gente chama de laboratório urbano vivo em linhas gerais o que a gente está chamando de laboratório vivo é uma espécie de um fórum em que a gente promove uma série de interações e de cooperações muito próximas com esses atores locais institucionais extra além então do grupo de pesquisa propriamente na expectativa de testar e experimentar novas ideias cenários conceitos soluções criativas para lidar com esses problemas complexos e reais eu poderia pensar em trazer o glocu no âmbito internacional enfim mas tendo em vista que a gente tem esse pouco tempo o meu foco vai se apresentar como é que a gente se insere no âmbito da mega cidade de São Paulo com mais de 12 milhões de habitantes com características muito marcantes de iniquidades socioeconômicas de desafios para lidar com problemas socioambientais bastante complexos como é que a gente tem trazido essa abordagem do contexto do nosso laboratório urbano vivo aqui da cidade de São Paulo então nos últimos anos as nossas pesquisas mais focadas em adaptação às mudanças climáticas elas nos mostravam que a cidade de São Paulo começava a dar alguns sinais de uma espécie de avanço para uma agenda mais colada à adaptação às mudanças climáticas para uma agenda que sinalizava o interesse de mover em direção a transição para a sustentabilidade obviamente isso tem uma série de desafios implicações de retrocessos inclusive mas o que a gente conseguiu evidenciar muito bem com essas pesquisas foram algumas políticas públicas que vinham sendo propostas na cidade conformando as ações e estratégias muito coladas nessa perspectiva de sustentabilidade e adaptação climática e aí eu destaco a questão do plano diretor estratégico que foi revisado em 2014 que traz uma série de propostas para melhorar o uso e ocupação do solo questões relacionadas à própria manutenção e ampliação da infraestrutura verde o próprio plano municipal de segurança alimentar e nutricional mas entre várias ações uma de saque que chama muito a nossa atenção particularmente porque tem muita aderência a essa abordagem do Nexo é o projeto Ligue os Pontos que tem sido desenvolvido na zona sul de São Paulo esse projeto ele na verdade ele se sustenta ele se ancora em três perspectivas bem básicas a ideia de manutenção de infraestrutura verde de incentivos a produção agrícola sustentável dentro da cidade de São Paulo retomando aí a importância da zona rural que a cidade tem e a promoção de desenvolvimento social e econômico na cidade então quando a gente olhou esse cenário que nos parecia muito interessante muito colado ao objetivo do Gloco a gente propôs então juntamente com os nossos parceiros locais e institucionais sobretudo da Prefeitura Municipal de São Paulo como a gente poderia fazer uma avaliação mais participativa da sustentabilidade dessas ações que vem sendo propostas ou já estão em curso na cidade numa perspectiva de compreender as dinâmicas do território mas sobretudo de pensar como que a gente pode criar indicadores de sustentabilidade que ao mesmo tempo tenham interfaces com as dimensões alimento água e energia que são a base da abordagem do Nexo mas podem ser muito interessantes para a Prefeitura para os nossos parceiros institucionais no sentido de alavancar acelerar impulsionar novas ações na cidade para isso a gente conta com o nosso laboratório Urbano Vivo que para além do nosso grupo de pesquisa que da USP integra também atores institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Secretaria do Verde Ambiente do próprio projeto Ligue os Fontos da Casa de Agricultura Ecológica entre outros parceiros e aí rapidamente eu vou apresentar alguns dos resultados que a gente vem obtendo esse projeto ele está finalizando o seu segundo ano a gente ainda tem pelo menos um ano um ano e meio pela frente então tem muita coisa ainda a ser feita e de novo selecionei esses resultados que são mais focados no laboratório aqui de São Paulo pensando quais as conexões que a gente vai fazer com os outros estudos no âmbito desse consórcio internacional cada qual olhando também essas soluções criativas que emergem em diferentes cidades então um resultado que eu acho muito interessante que eu gostaria de compartilhar é que embora a gente tenha avançado muito em pesquisa sobre nexo aqui no Brasil isso é bem interessante a maior parte dos estudos ainda focam muito nas conexões entre água e energia nos setores de hidrelétrica de energia hidrelétrica e de biocombustíveis obviamente por conta do próprio contexto brasileiro mas esses estudos eles focam também muito nos discursos de eficiência de otimização de modelagem de inovação tecnológica e a contribuição das ciências sociais propriamente ainda é muito marginal e eu gostaria de chamar a atenção principalmente nessa análise que a gente fez e que está agora em vias de ser publicado nesse artigo é uma necessidade de abordar questões que no nosso contexto brasileiro mas também no contexto sul-global não são muito caras a gente está falando de iniquidades socioeconômicas de questões de desenvolvimento de pobreza de urbanização e que a abordagem do nexo poderia contribuir bastante também um segundo resultado bem interessante também que já foi publicado e agora a gente está finalizando uma outra publicação relacionada é como é que o principal instrumento de planejamento urbano da cidade que é o plano diretor pode ao mesmo tempo conciliar a produção e utilização desses três elementos água, energia e alimento de uma forma mais sustentável e responder aos desafios das mudanças climáticas então a gente fez uma meta-análise do plano diretor pensando em todas as propostas e ações que ele coloca e como os elementos do nexo têm sido abordados e não há dúvida que o elemento central naquilo que São Paulo se coloca como objetivo para os próximos anos e que articula muito bem as políticas municipais é o elemento água é um elemento muito relevante particularmente considerando aí essa crise que nós passamos entre 2003 e 2014 e que deixou sequelas bastante impactantes e nos trouxe um enorme conjunto de desafios em relação aos alimentos ficou muito claro que São Paulo tem como proposta sim avançar na produção agrícola Oi? Você tem um minutinho para a gente encerrar por favor Tanto na produção agrícola convencional como a produção orgânica de alimentos mas apostando muito que a agricultura ela pode ser uma amiga bem interessante da preservação ambiental na cidade e na questão de energia propriamente na revisão das estratégias de mobilidade e transporte como isso também pode ter um efeito bastante interessante na redução das emissões de gases de efeito a gente tem a gente tem ainda outros produtos outros resultados que a gente vem trabalhando como por exemplo olhar a questão dos diagramas de fluxos e de como as ações propostas na cidade elas vão ter impactos na questão de água e de alimento na própria coprodução de indicadores de sustentabilidade mas acho que deu para ter uma ideia dos nossos avanços e dos desafios também que é fazer uma pesquisa transdisciplinar eu encerro então a minha fala também fazendo um agradecimento grande a equipe que trabalha comigo tanto aqui no Brasil como a equipe internacional aos parceiros que compõem o nosso laboratório do ano vivo e a FAPES e o Belmond Forum obrigada Jean Gabriela muito obrigado realmente é uma temática absolutamente fascinante como as que a gente viu até agora sensacional obrigado desculpa te interromper mas é que a gente vai tentar manter uma certa homogeneidade entre todas então eu já passo direto para a gente já vai mudar de ambiente totalmente nós vamos para as zonas costeiras e agora quem vai nos quem vai palestrar é a Mary Gazala que ela é professora doutora professora do instituto do I.O. da USP e atua na pós-graduação também do instituto e ela atua muito na área de sistemas marinhos socioecológicos compondo a questão social e a questão ambiental inclui toda a questão de dimensão de pesca dimensão de mudanças climáticas afetando então o projeto navega muito nessa direção também que é no manejo de recursos costeiros marinhos e essa necessidade de uma abordagem integrada nas ciências naturais e ciências sociais Mary muito obrigado pelo o projeto se chama GALS muito obrigado por aceitar nosso convite por favor eu que agradeço Giam deixa eu compartilhar a tela aqui ver se isso vai funcionar direito primeiro funcionou nós estamos vendo estão vendo ótimo então tá certo então muito obrigado em primeiro lugar agradecer a FAPESP pela oportunidade incrível de participar dessa rede de pesquisa mas especialmente pela oportunidade que esse projeto GALS me deu de realmente participar em trabalhos de campo aqui nas nossas comunidades costeiras tive a oportunidade de participar em 25 trabalhos em comunidades costeiras distintas e então o agradecimento é enorme porque são aprendizados que a gente faz que não vão aparecer jamais nos artigos científicos são aprendizados de vida mesmo que o pesquisador ganha com esse tipo de trabalho aqui no Brasil essa rede chamou-se aprendizado global para soluções locais reduzindo a vulnerabilidade das comunidades costeiras dependentes do mar e ele se baseou basicamente no contexto de locais vocês sabem que o oceano é super importante para a questão climática na regulação do clima no ciclo do carbono e que as comunidades costeiras sofrem desses impactos dessas mudanças que estão ocorrendo nas regiões costeiras são várias ameaças as duas as climáticas são mais uma dessas ameaças e olhando para esse gráfico a gente vê que algumas regiões em vermelho são essas regiões onde a taxa de aquecimento das águas superficiais elas estão ocorrendo numa taxa acima da média então esse projeto ele buscou parceiros de alguns desses hotspots né que são chamadas essas áreas de acrescimento mais acentuado e a gente teve parceiros então da Austrália da Índia tá então em complemento ao que o professor Reinaldo colocou esse projeto conseguiu concretizar uma parceria também com a Índia Madagascar e canal de Moçambique África do Sul e aqui na nossa região inicialmente Sudeste e Sul do Brasil mas que a gente acabou ampliando mais para outras regiões bom esse projeto ele a gente teve a oportunidade de organizar um workshop com a equipe de pesquisa internacional aqui em 2015 e o projeto ele focou em educação tá em modelagem oceânica em avaliações de risco biológico e ecológico em avaliação de vulnerabilidade social e mapeamento institucional para esse para essa rede então os países na verdade foram mais do que os estudos de caso porque além dos países onde os estudos de caso ocorreram tivemos também Reino Unido e Estados Unidos tá aqui são o nome dos pesquisadores principais e as instituições são desde a Universidade de Rhodes na África do Sul CESRO aqui a USP no caso do Brasil na Índia o Instituto Pesqueiro Central a Universidade da Califórnia nos Estados Unidos o National Oceanography Center do Reino Unido e Madagascar Agência Ambiental no caso de Madagascar não houve uma possibilidade de financiamento então o grupo de pesquisa escreveu uma nova uma outra proposta e nessa outra proposta a gente conseguiu aplicar o trabalho lá em Madagascar bom parte desse desse projeto ele se dedicou a desenvolvimento de métodos então nós passamos os primeiros dois ou até três anos desenvolvendo métodos comuns o modelo conceitual do projeto Goals ele é bastante embasado em propostas do IPCC e de outros modelos conceituais ligados à segurança alimentar e a gente olha tenta olhar para vulnerabilidades ecológicas vulnerabilidades socioecológicas como indicadores para opções de adaptação então o tema principal era adaptação às mudanças climáticas e toda essa abordagem conceitual e baseada em dados porque esse projeto focou em análises baseadas em dados utilizar a melhor ciência disponível para realmente conectar comunidades costeiras com a ciência do clima bom então os métodos são parte do ganho desse grupo internacional então primeiro o nosso modelo conceitual depois para definir indicadores de vulnerabilidade social que a gente pudesse comparar países e regiões dentro dos países isso foi super complexo realmente ficamos dois anos até chegarmos num consenso num acordo porque as realidades entre os países eram muito diferentes Austrália diferente da Índia do Brasil do Sul aqui a gente chegou num acordo esse método ele foi já publicado publicação indicada aqui e se vocês quiserem saber mais sobre isso houve na semana passada um Café Consciência no IAUSP onde a gente falou bastante sobre vulnerabilidade social a apresentação está disponível no canal de Youtube do Café Consciência No caso dos modelos oceânicos então trabalhamos com cientistas do clima onde pudemos olhar para modelos biogeoquímicos do sistema terrestre global né modelos de alta resolução mas focados em algumas alguns indicadores por exemplo temperatura do oceano questão de acidificação oxigênio nos oceanos produtividade e as correntes isso foi feito em cada uma das regiões de estudo para a gente ter algumas métricas para que pudéssemos comunicar as pessoas sobre o que será que pode acontecer quais seriam as projeções desses modelos então isso foi uma espécie de uma ferramenta metodológica para a gente saber quais seriam o que esses modelos nos dizem a respeito das principais modificações nos oceanos que poderiam impactar as nossas comunidades costeiras então para isso foram feitas toda essa parte de modelagem que infelizmente não posso expandir muito aqui mas foram testadas as projeções para para os vários estressores então ligados a essas mudanças climáticas e para a gente a produtividade era muito importante porque isso vai implicar na questão da produtividade dos recursos pesqueiros como que as mudanças climáticas podem impactar aqui para o Brasil o que fica interessante comunicar em relação às projeções para primeiro esses 20 anos começando agora e para essas décadas um pouquinho para frente que realmente os principais riscos que os modelos produziram foram para essas próximas décadas modificações importantes na temperatura então o aquecimento das águas superficiais do oceano deve aumentar teremos impactos significativos na estratificação do oceano tá estratificação em relação a variações da coluna d'água né a gente está olhando a dimensão vertical dos oceanos e a circulação oceânica que há mudanças em curso importantes e nós vamos ser impactados também por padrões de circulação mais para frente a circulação aqui aparece em vermelho né como um alto risco que teremos nesses impactos né então temperatura e circulação e por último o mapeamento institucional que também foi uma grande larga discussão para definir métodos comuns que a gente pudesse ter como ponto de partida para as comparações entre as diferentes regiões então esses quatro métodos foram feitos conjuntamente né entre todos os participantes nessas quatro metodologias principais essa de vulnerabilidade social a de governança então esse foi assim o ganho importante do trabalho conjunto entre os países já aqui no Brasil nós quisemos dar um pouquinho uma abordagem mais nossa sobre algumas das questões e a gente se propôs a focar um pouquinho para como planejar as adaptações necessárias então o componente brasileiro teve algumas coisas um pouco diferentes dos outros a gente colocou alguns incrementos da nossa visão a gente tinha um grupo de pesquisa bastante já engajado com esse tema né já há vários anos então a gente acabou aplicando outras abordagens né um pouquinho mais específicas por exemplo nas comunidades pesqueiras nas comunidades de pescadores da costa comunidades tradicionais nós fizemos estudos sobre percepção as mudanças do clima e aplicamos os estudos de vulnerabilidade social que nos deram lições muito importantes tá foram também baseados em dados bem complexos mas conseguimos algumas lições bem interessantes que inclusive estão sendo agora chamadas para a questão do covid né então esse aprendizado serve para outros impactos também temos também então aqui no Brasil as projeções dos modelos biogeoquímicos o que eles podem contribuir como que isso pode empoderar as comunidades costeiras os impactos socioecológicos quais seriam os principais impactos socioecológicos dessas modificações o mapeamento analítico da governança e o componente de educação que eu acredito que foi um dos mais assim relevantes porque é claro que educação tem que ser central tem que ser o primeiro em primeiro lugar como empoderar os cidadãos a que eles se empoderem dos resultados científicos para que eles mesmos possam se preparar as mudanças que podem estar por vir né e como que eles podem encarar esses desafios econômicos e ambientais e é um trabalho importante em planos de adaptação baseados em ciência né e onde a gente também elaborou colocou várias ideias e também tivemos oportunidade de incluir diversos projetos novos né derivados dessa dessa rede dessa parceria e a gente expandiu para outros colegas de outros países enfim várias trocas de informações de ideias e também de iniciativas bom o trabalho aqui no Brasil a gente usou uma abordagem chamada etnocenográfica para comparar percepção com dados né observações científicas essas esses resultados eles aparecem nessa publicação aqui na revista Climatic Change elas são muito interessantes que acabam sendo as percepções dos pescadores como que eles detectam as mudanças podem servir para a gente para novas considerações em relação a outros estudos a vulnerabilidade social ela foi mapeada aqui só um exemplo desse trabalho de Martins e Gazala para onde foi possível definir níveis de vulnerabilidade social de comunidades tradicionais diferentes aqui da região querendo mais sobre isso vão para o webinar do Café com Ciência do IOSP que ali vocês vão ter os detalhes de toda essa explicação a interpretação mas não gostaria de deixar de mostrar que o trabalho de ciências sociais no caso essa aplicação desse método de vulnerabilidade social permitiu tirar lições muito interessantes em relação a capacidade adaptativa e a sensibilidade que essas comunidades estão expostas então esses níveis de vulnerabilidade social eles estiveram muito ligados especialmente com a capacidade adaptativa dessas comunidades dos principais fatores que afetam a vulnerabilidade foram realmente a parte comunitária de como que essas comunidades estão organizadas se elas fazem ou não parceria com pesquisadores se eles fazem o manejo dos recursos se diversificam meios de subsistência e como o que diminui a capacidade adaptativa dessas comunidades é basicamente a distância dos centros urbanos a falta de serviços de saúde e de alternativas para mercado por exemplo a como negociar os preços desse pescado você tem custos importantes também para trazer os mantimentos para essas comunidades e uma falta de dificuldades de associar essas modificações ligadas às mudanças climáticas com políticas públicas ou com instituições que definam isso o Mary sim, diga você se tem mais um minutinho senão a gente passa muito tudo bem obrigado mas eu estou só há cinco minutos falando estou aqui cronometrando acho que não bom então só vou tentar realmente simplificar mas a gente fez estudo para espécies avaliação de risco para várias espécies dos recursos pesqueiros fizemos esse workshop educativo na USP para falar sobre ensino de mudanças climáticas como que a gente poderia adaptar como que o pessoal no caso usamos a experiência da Universidade de Berkeley como que eles preparam os materiais educativos para ensinar isso para desde escolas até universidade e a gente tentou ver como que poderíamos adaptar isso para o Brasil para a nossa linguagem para as nossas para a nossa sociedade então propusemos um novo projeto esse foi o projeto derivado dessa ligação chamou Oceanides Oceanides são ninfas marinhas e realmente o projeto ele tinha predominância de pesquisadoras onde a gente pôde fazer esse livro para educadores que está quase saindo e por último esse para planejar as adaptações às mudanças climáticas algumas contribuições estão nessa conferência que eu tive também oportunidade de participar na FAO onde nós tratamos vários exemplos para encontrar soluções para a adaptação das mudanças climáticas na pesca e aquicultura também tivemos intercâmbio de pesquisadores e de alunos aqui alguns dos fluxos então por exemplo a gente teve alunos de pós o Ivan foi para a África do Sul Marília foi para a Austrália e te convidamos aqui para o Brasil pesquisador da África do Sul que esteve aqui o pesquisador indiano fizemos um seminário internacional muito interessante no IEA USP tem também o vídeo desse seminário internacional disponível no site do IEA e a Dina Paitá que veio aqui da Universidade da Califórnia aqui convidada para a USP para trabalhar com a gente nessa proposta de projeto agradecimentos a toda a equipe que da USP também tivemos vários colegas além dos outros dos outros países e a toda a equipe de campo que fez um trabalho incrível primoroso em uma coleta de dados fundamentais que contaram com o apoio de agentes comunitários pescadores e pescadoras que espero que tenham benefício com tudo o que nós vamos então fornecer a última defesa do último aluno foi na semana passada sobre o mapamento de políticas públicas então em breve não vemos a hora de começar a fazer a parte de extensão desses resultados todos obtidos dessa interação então qualquer coisa muito obrigado aqui tem o meu e-mail e o site do laboratório onde tem as publicações para quem tiver interesse sobre esse muito obrigado viu Mary inclusive lembrar o pessoal que essa apresentação fica disponível aí para o pessoal poder reconsultá-la Mary muito obrigado a gente até por conta do tempo aqui a gente vai seguir rapidamente acho que você trouxe elementos centrais aí nessa questão do indicador de vulnerabilidade e das soluções integradas eu acho que é algo realmente sensacional a gente vai seguir na questão vamos seguir agora com a Kátia Ferraz que ela é professora lá da ISAUC USP lá do Departamento de Ciências Florecidas Tais participando inclusive dos programas de pós-graduação lá e sendo membro de grupo de especialistas da IAUC o projeto é interessante o nome do projeto se chama Conviva que é um projeto que justamente vê essa interação entre a conservação ambiental e o convívio social então a gente trazendo cada vez mais essas interações e como é que a gente pode entender para poder fazer gestão e tudo mais Kátia muito obrigado por aceitar nosso convite e você tem aí a palavra agora muito obrigado muito obrigada bom dia a todos eu agradeço imensamente o convite é um prazer estar aqui agradeço ao Jean agradeço ao FAPESP e vou compartilhar minha apresentação então eu venho hoje apresentar então esse projeto que é fruto da colaboração de uma equipe multidisciplinar formada por pesquisadores que são ecólogos conservacionistas cientistas sociais e políticos e que trabalham numa colaboração de seis países aí nós representamos o Brasil a Holanda Inglaterra Finlândia Tanzânia e Estados Unidos então o projeto é o Conviva rumo a uma conservação do convívio governança e interações humano-fauna é no antropocino esse projeto ele foi inspirado pela publicação deste livro que ocorreu no início deste ano e que é liderado por esses dois autores dois pesquisadores da Universidade de Wangen doutor Brandt Buscher e doutor Robert Fletcher que são também líderes internacionais deste projeto Conviva e os autores eles então propõem uma nova abordagem para a conservação de uma revolução na conservação então uma proposta que iria além dessa dicotomia natureza cultura e também além de uma de um capitalismo ou de somente mecanismos de incentivos à conservação e essa nova conservação seria então essa conservação convivial o convivial conservation então este projeto ele se propõe a transformar a conservação para a coexistência com a manutenção da biodiversidade e a promoção da justiça social esse projeto ele tem como foco o estudo comparativo de quatro espécies de quatro países com diferentes históricos sociais ecológicos e ele se propõe então a investigar dentro da perspectiva da conservação do convívio casos de conservação focados na interação humano-fauna com essas espécies então o urso na Califórnia nos Estados Unidos a nossa onça pintada aqui na Mata Atlântica Brasil lobos na Finlândia e leões na Tanzânia e a hipótese central deste projeto é a de que se é possível conviver com predadores de topo de cadeia e se isso pode ser combinado a novas formas de desenvolvimento econômico então esta transição para uma conservação convivial ela seria possível e ela seria aumentada de forma significativa e efetiva então no caso do Brasil nós escolhemos trabalhar com a onça pintada na Mata Atlântica que é um hotspot de biodiversidade e nós nos baseamos nos resultados deste artigo que foi publicado por nós que mostra que a Mata Atlântica está na iminência de perder o seu predador de topo de cadeia nós estamos na iminência de ter a extinção a nível de bioma da onça pintada isso porque nós temos aí basicamente 85% do habitat para a onça pintada já perdido na Mata Atlântica deste montante de habitat remanescente a onça pintada ocuparia hoje apenas 2,8% e ela ocorre já numa densidade muito baixa isso dentro do contexto do nosso projeto da conservação no antropoceno e de uma conservação rumo a uma conservação convivial onde essas interações são possíveis sem conflito sem problemas então ela centra-se nesta ideia de que a conservação da biodiversidade ela não deve se restringir apenas a coleta de informações ecológicas das espécies mas também ela deve se centrar na compreensão de valores de crenças de atitudes e no comportamento das pessoas isso porque principalmente as ameaças e os conflitos desta interação entre humanos e fauna no caso entre predadores de humanos e predadores de topo e no caso do Brasil a nossa interação com a onça pintada ela refere-se às pessoas então pessoas são parte dessas interações muitas vezes são parte deste conflito e muitas vezes são a causa dessas ameaças e desses conflitos então pessoas devem ser inseridas na análise no nosso estudo de conservação elas são parte fundamental então nós entendemos que nós devemos focar no estudo no entendimento e na mudança das interações humano-fauna dentro do que nós chamamos de planejamento para a coexistência que seria um primeiro passo para essa conservação convivial então nós propomos uma mudança de paradigma de apenas reagirmos ou darmos respostas a conflitos a problemas por exemplo referente a uma predação de um gado por uma onça pintada por exemplo para uma abordagem de prevenção do conflito então dentro de uma proposta de planejamento para a coexistência de conservação convivial o conflito não deve acontecer se nós intervirmos adequadamente antes prevenindo prevendo a ocorrência desse conflito então dentro da abordagem deste projeto nós estamos propondo um novo framework desenvolvendo essa abordagem e nós nos propusemos implementá-la e testá-la uma avaliação que seria um mecanismo de avaliação da interação humano-fauna que tem uma pergunta central quais e onde estão as intervenções mais custo-efetivas para a conservação e aí dentro desse contexto nós identificamos três níveis de avaliação então um nível individual onde fatores intrapessoais do comportamento humano em relação a fauna como tolerância aceitação por exemplo atitudes emoções motivações barreiras poderiam ser avaliados numa escala de propriedade fatores interpessoais ou intergrupais como confiança engajamento e comunicação poderiam então ser avaliados num segundo nível de grupo numa escala local por exemplo e por fim um terceiro nível onde fatores institucionais ou relativos à sociedade poderiam ser avaliados dentro de um nível de organização como governança políticas marketing cultura em uma escala nacional ou global e aí essas avaliações estão sendo feitas dentro do projeto através de uma série de intervenções de oficinas de entrevistas de interações e estão sendo lideradas por dois grandes pesquisadores líderes em suas áreas e que são membros desse projeto doutor Silvio Marquini especialista em dimensões humanas e a doutora Laila Sandroni especialista em ecologia política então essas informações estão sendo coletadas e hoje nós temos um grande desafio que é unir essas duas ciências integrar essas informações e esses dados dentro da abordagem do planejamento para a coexistência rumo à conservação do convívio e o nosso objetivo é a partir desse diagnóstico dessa avaliação desta coleta de informações propor ações e gerar subsídios para a formulação de políticas públicas principalmente aqui para o estado de São Paulo eu gostaria de agradecer todos os integrantes do time da equipe brasileira representantes da academia representantes dos órgãos públicos gestores tomadores de decisão ONGs agradecer todos os membros do projeto internacional dos seis países e principalmente os dois líderes Bram e Robert que tem sido sensacionais na condução desse projeto agradecer demais instituições parceiros locais internacionais os nossos apoiadores e principalmente a FAPESP que tornou a realização desse projeto possível isso muito obrigada Kátia muito obrigado muito obrigado pela excelente apresentação também esse planejamento da coexistência absolutamente central na conservação do convívio gostei muito disso muito obrigado sem mais delongas a gente vai seguir nós estamos um pouquinho avançados no tempo mas por isso que a gente deixou o Marengo agora para fazer a apresentação final Marengo amigo de longa data pesquisador titular aqui do Semadem que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais ele é pesquisador titular e coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do centro o Marengo é muito conhecido tem um currículo muito um currículo extenso não vou me estender muito aqui e tem uma grande experiência além da grande experiência científica uma experiência nessa inter-relação ciência-sociedade o projeto que o Marengo vai apresentar é o projeto Metrópole que justamente lida nessa interface como as evidências científicas devem ser centrais aos tomadores de decisão Marengo muito obrigado o projeto teve uma visibilidade bastante interessante com uma série de interação com o tomador de decisão aonde foi desenvolvido Marengo muito obrigado por aceitar o nosso convite e the floor is your my friend thank you very much my friend bom boa tarde obrigado a FAPES o convite este projeto já terminou já terminou em 2017 início de 2018 mas o importante é que o legado do projeto ainda continua e tem gerado muitas acções é uma parceria entre instituições do Brasil que é o Unicamp o USP o IGE Instituto Geológico de São Paulo como também o SEMADEM e INPE King's College de Londres Universidade de Saúde em Florida Maine e outras entidades do sector privado ou Marcelo ou não sei quem que está movendo o SEMADEM estudo então a ideia desse projeto primeiro como era de vulnerabilidade costeira e era também de variabilidade de mudanças climáticas veio que é a ideia de que o projeto tem que digamos liderar também algum esforço para entendimento e a percepção de risco ou seja não só fazer proyecciones de modelos mas entender qual seria o risco associado a essas proyecciones mas como também nós queríamos um projeto participativo tentamos de juntar toda a base científica digamos a ciência climatológica hidrológica geológica com as ciências sociais a parte política e contexto cultural então teve uma co-produção muito intensa com a população de Santos nossos workshops foram audiências públicas muito participativo e o sucesso do projeto talvez se deveu a que a Prefeitura de Santos nos deu apoio e esse projeto foi um projeto conjunto que realmente deu um certo grado de apoio nos processos de decisão a nível de Prefeitura de Santos tem vários componentes do projeto o que vou tocar aqui é basicamente o componente de vulnerabilidade costeira porque tem outra que tem que ver com mudanças climáticas extremos e outra componente que era no clima e saúde como um projeto Belmont escolhemos três cidades Santos no estado de São Paulo Celsey em West Sussex United Kingdom e Broward County na Florida cada um deles tem um histórico diferente Santos é um maior porto e não maior na América Latina e também é um grande centro urbano uma região metropolitana bastante activa Celsey tem um lado histórico muito importante na Inglaterra porque de aí dizem que saíram os navios que foram colonizar o novo mundo e Broward County é uma comunidade da Florida que pelo que me informaram é uma comunidade de aposentados ricos eles são muito vulneráveis a furacãos por exemplo coisa que não acontece em Santos ou de outras cidades e no caso dos Santos como já mencionei é maior porto industrial e realmente eles têm muito interesse na parte ambiental talvez isso foi o que levou digamos ao sucesso do projeto desde o início na próxima poderia mudar na próxima Marcelo sim então um dos componentes do projeto se vocês veem as figuras essas são figuras não anterior por favor vamos voltar para o anterior então uma das próximas disculpen que não consigo controlar de aqui ok um dos problemas que Santos experimenta e particularmente este ano que teve resacas muito intensas como vocês podem ter visto na imprensa é aquela região que nós chamamos ponta da praia que é aquela região mais rica de Santos onde tem prédios comerciales prédios de apartamentos de moradia e sempre temos problemas das resacas e que isso estaria associado também a um agravamento no nível do mar então isso tem producido uma erosão muito intensa na orla e também producido danos intensos este ano tem sido um ano bastante anormal e bastante interessante então um dos componentes do Proyecto Santos é justamente avaliar uma ferramenta que é uma plataforma desenvolvida por uma empresa particular que apoia o projeto dos Estados Unidos Catalysis Adaptation junto com a Universidade de Maine e São Paulo em Florida esse modelo chamado COAST é um modelo uma plataforma que asimila informações climáticas mas que também asimila informações não climáticas informações econômicas valor do IPTU por exemplo valor das propriedades asimila muito bem os valores das propriedades dos prédios toda essa informação que foi obtida pela Prefeitura então serve de certa forma para modelar os impactos de enchentes nesse caso enchentes costeiras inundações costeiras e danos econômicos como consequência dessas inundações costeiras acompanhadas de um escenario de elevação do nível domano e aí colocamos proyeções para o que poderia acontecer em 2050 em 2100 asumindo uma tempestade daquelas de intensidade de um em 100 anos ou seja aquelas que acontecem muito regularmente muito extremas e também calcula os benefícios asociados quanto seria dano com ou sem adaptação é claro que aqui não toma em conta por exemplo este modelo os efectos que seriam asociados a erosão costeira regressão da linha costeira os danos aos serviços de infraestrutura ou seja por exemplo pode calcular o valor de um predio se fosse um hospital mas não calcula os valores de perdas de equipamento dos salários médicos e outro tipo de informação ou seja dá um estimado básico de que seria a consequência da elevação do nível do mar próximo por favor então justamente aqui o azul o azul é justamente a ponta da praia então o que vocês veem em um azulinho meio claro seria a inundação costeira mas esse tipo de inundação na qual a água entra como aconteceu nos últimos meses e depois essa água recua mas não é que a costa fique a região fique inundada senão é simplesmente a água entrou e depois recua mas já entrando produzem muitos danos então se vocês veem por exemplo para um cenário básico de 18 centímetros 23 centímetros e 30 centímetros na parte superior com uma linha base de 1 metro 60 e embaixo 36 45 e 1 metro para o cenário de 2007 então esses cenários de maior elevação no nível do mar vocês veem que a água entrou mais para dentro e isso ainda que não produce danos no porto mesmo mas produce danos em infraestrutura em moradias e também em armazenamentos ou depósitos isso é somente o avanço da inundação costeira no próximo aqui aquelas barras azuis como valores que entraram são valores do IPTU então aparecem muito bem por bairros o tamanho de aquelas barras azuis representam as perdas econômicas quanto quanto mais altos o tamanho a perda econômica será maior então talvez vocês podem comparar e pegar os dois primeiros mapas da esquerda por exemplo aparecem vagas azuis na parte superior em 2050 mas em 2100 aparecem mais vagas azuis em outras áreas da zona e as vagas azuis aparecem mais altas e o pior dos casos no extremo direito aí vocês também uma grande quantidade de vagas azuis que isso em certa forma representa as perdas econômicas e é basicamente uma perda econômica bastante intensa em toda na ponta da praia o próximo o modelo cost fizeram cálculos para sautição por exemplo danos sem adaptação danos com adaptação o costo e realmente aquele dano por exemplo sem adaptação de quase um bilhão de reais naquela época o dólar estava bem mas não bem não acho que estava com três e alguma coisa então traduzido a quase como 300 milhões de dólares mas isso em certa forma seria só um custo base porque a isso se sumam a perda de mercaderias dos supermercados a perda em carros por exemplo seguros de carros isso poderia tranquilamente chegar a três ou quatro bilhões de reais o próximo bom então algumas medidas propostas ou seja a ideia era quando falamos de adaptação a gente não veio com uma lista de adaptação a gente fez reuniões com as pessoas que eram de todo tipo desde comerciantes militares os operadores os práticos do porto e ver que medidas que eles achariam necessárias ou que medidas que acham que poderia ser interessante porque adaptação é um processo não pode ir com uma fórmula e dizer construí paredes em todo lugar isso não é adaptação é um processo não é um one size fits all então por exemplo algumas das a população tinha proposto algumas coisas interessantes como por exemplo bombeamento de água nos canais colocar um sistema de comportas de controle em alguns casos tinham proposto por exemplo portões de segurança para quando tenham resacas intensas e cenário de elevação do nível do marmo futuro a água não entrasse nos garagens dos prédios particularmente que está no subsolo mas essas pessoas não gostaram muito porque realmente deixavam a propriedade mais feia mas aí que está o trade-off então uma das opções foi o engordamento da praia como foi feito em Miami nos anos 60 e a praia a linha de praia ficava mais gorda com esse mais amplo não é algo que se estava propondo e também há melhoras de estruturas que já existem além disso claro viam também em outros aspectos em outras áreas o que tinha que ver com revitalização dos manguezais ou seja tentar utilizar a natureza mesma como uma medida de ecosystem based adaptations em alguns casos comparado com outros dos Estados Unidos uma opção na Inglaterra por exemplo nos Estados Unidos era que as pessoas venderiam suas propriedades para o governo e com isso poderiam mudar mas no caso de Santos o importante foi que as pessoas decidiram ficar eles não se importaram muito em vender suas propriedades porque são propriedades caras e a maioria da população quase um 70% ficaria ainda que o nível de mar subisse que foi uma percepção muito diferente do que aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos que realmente significa aspectos culturais próximo por favor então um dos dos legados da metrópole no momento naquela época terminamos o projeto o pessoal da prefeitura de Santos participou activamente no projeto e depois do projeto eles decidiram algumas acções por exemplo criaram a comunicação municipal de adaptação a mudança climática durante o projeto em 2015 e depois um plano de contingência sobre resacas e enchentes não digo que foi únicamente o projeto que ajudou mas eles contaram com nosso apoio e nos fomos convidados nas reuniões para essas iniciativas depois em 2020 eles criaram a secção de mudanças climáticas na Secretaria do Clima em Santos e justamente já pela visibilidade de Santos no projeto metrópole o Ministerio do Medio Ambiente e a colaboración do governo alemão JIC incluíram Santos entre várias cidades costeras no projeto de suporte em Brasil em implementação e this national agenda for adaptation to climate change o projeto proadapta que está em andamento em Santos e que nosso colega Eduardo Hosokawa da Prefeitura de Santos e participante do projeto naquela época ele era estudiante de mestrado na Unicamp e também veio outro projeto que foi desenvolvido com a Unicamp que era o monitoramento e mitigação dos efeitos erosivos na ponta da praia Submerge Break Waters próximo por favor esses Break Waters eram basicamente são basicamente como se fuesen bolsas gigantes de areia quase 300 toneladas de areia então se vocês veem na figura na direita vejam em 1962 na parte mais baixa uma área branca essa área branca é a praia e vejam como essa área branca tem reducido considerablemente até 2014 então a linha de praia a areia basicamente desapareceu então esta informação fornecida pela Prefeitura de Santos então aqueles geobugs ou aqueles Submergence Breaker sim estou terminando está legal obrigado estou terminando então aqui se formou como um dique eles criaram um dique na Prefeitura de Santos com aquelas bolsas gigantes para poder ver se recuperaram e aqui por um tempo estiveram recuperando areia aqui infelizmente as tempestades e as resacas intensas deste ano meio que jogaram um balde de água fria porque isso digamos desarticulou um pouco as outras eram tão grandes que conseguiam ultrapassar as diques aqui de Bax e meio que foi um retrocesso mas de qualquer forma as observações em Santos mostram que isto está novamente melhorando então este processo junto com seis papers um capítulo de livro e um livro entero sobre o Proyecto Santos tem ajudado a manter a lembrança do Proyecto e Proyectos como o Proyecto Praias da Capes e o NST Mudanças Climáticas realmente se baseia muito nas experiências da metrópole e também a atualização do Plano Nacional de Adaptação que este tipo de experiências não estavam incluídas na primeira versão muito obrigado novamente por escutar então Marengo muito obrigado pela apresentação eu acho que a gente realmente encerra esse seminário com uma apresentação com um projeto que teve uma relação muito forte com os tomadores de decisão essa é uma métrica importante dentro do Mel então ao longo de todos os projetos que a gente viu nessa última hora e meia a gente nota isso e nota a importância desse aspecto então a continuidade dessa construção é absolutamente central na interação da ciência com a sociedade olha a gente passou um pouquinho do tempo que a gente tinha previsto para esse webinar eu acho que muito por conta da qualidade da excelência das apresentações e da dificuldade obviamente da gente fazer mostrar resultados tão relevantes e tão importantes na integração num tempo tão curto a minha sugestão é que a gente colete as perguntas que vieram no e-mail algumas que vieram aqui no chat e outras que vieram no e-mail e a gente envia aos pesquisadores todos então eu queria agradecer novamente a todo o apoio da equipe de comunicação da FAPESP que fez esse evento fluir tão bem eu agradeço também todo mundo as excelentes apresentações o apoio do comitê do programa na construção da lógica desse webinar e a gente espera fazer um em breve ao vivo com todo mundo na FAPESP para a gente poder interagir de outra forma e eu agradeço enormemente a presença de todos muito obrigado boa tarde e até uma próxima obrigado boa tarde e Marengo parabéns eu soube que é seu aniversário hoje foi um dos comentários que vieram cada vez mais jovem mais jovem do grupo de risco tudo de bom obrigado a todos obrigado até logo até logo obrigado obrigado abraço